Como você vê o encontro de práticos que é feito todo o ano com todos esses convidados e palestrantes? Bem, é a segunda vez que tenho a oportunidade de estar aqui presente. Eu acho uma excelente troca de informação e acho que é assim que a praticagem consegue evoluir. Os colegas brasileiros estão, o CONAPRA está de parabéns, está excelentemente organizado, está ao nível das melhores organizações europeias que eu conheço e sendo vice-presidente da EMPA, tenho a possibilidade de as conhecer em detalhe e creio que é uma maneira que nós temos de aprender também. É também interessante saber que temos colegas da Argentina, México e Uruguai, portanto começa a ser um encontro nacional, começa a ser também internacional e tive a oportunidade também de falar e foi bastante interessante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto